tudo normal em Goiânia nada mudou ganhar é bom mas ganhar do Vila é bom demais pode colocar o sub-20 a partir de agora ganhou do Vila acabou o campeonato é um campeonato a parte agora vale tudo até a fase eliminatória pode colocar o sub-20 para jogar porque a missão foi cumprida a missão de ganhar do Vila Nova foi cumprida com sucesso Ah porque como que você faz rivalidade com um time que não ganha o estadual há 18 anos por mim pode ficar mais 40 mas vai sempre ser o Vila Nova Goiás e Vila Nova é jogo único na vida de todo o Esmeraldino eu acordei 10 e meia da manhã peguei sol me queimei meu café da manhã foi disco com a Mistel e ainda tive que aguentar o Aledino gritando no meu ouvido foi bom demais Felipe que amo você é o homem do amor Felipe para você meu coração mais informações depois da vinheta é pós-jogo de Goiás 1 Vila 0 1 2 3 o Vila é freguiça o que você está aqui neste canal seja muito bem vindos te convido a se inscrever no canal deixar o seu like e ativar o Sininho para ficar por dentro de todas as novidades para quando a gente postar um novo vídeo entrar em Live que hoje tem Live Verdão às oito horas da noite não se esqueça temos encontro marcado para falar muito de Goiás hoje às oito horas da noite na verdade então ative o Sininho para ficar por dentro de tudo que a gente publica tudo que a gente possa toda vez que a gente se inscreve porque o canal Sintonia Esmeraldina é feito de Esmeraldino para Esmeraldino te convido também a conhecer os nossos parceiros aqueles que incentivo em acreditam aqui no trabalho do Sintonia Esmeraldina para continuar produzindo conteúdo para você Esmeraldino a xpro365.com a sua casa de apostas a conceito Goiás que tem uma linha de vestuário totalmente licenciado com produtos produtos oficiais do Goiás por bonés camisetas tudo isso você encontra na conceito Goiás a shopping do escritório tem uma linha completa de imobiliário para escritório e também para você que faz o seu home office e o portão 62 que é um espaço totalmente temático dedicado a esporte para você assistir aquele jogo de basquete futebol futebol americano com seus amigos um espaço totalmente temático dedicado ao esporte aqui em Goiânia fica lá no setor Marissa próximo ao Bahrein começando mais esse vídeo esse vídeo cara como é bom como é bom gravar um vídeo depois de um Goiás e Vila como é bom ganhar nem o melhor roteirista poderia escrever o cenário do Jújo arbitragem ruim e um golaço uma sapatada jogada no meio de campo ali ó aquela ali praticamente ali do meio de campo não exagero mas foi um golaço do Felipe e mais mais nada pedir desculpa pelo vídeo não tá saindo um acabou acabei pegando o sol tô gravando no domingo à noite acabei pegando o sol durante o dia tava muito cansado o jogo foi muito pesado e tudo mais recuperando do arco né do álcool que a gente bebeu ontem e é hoje no caso mas eu já tô de boa tô gravando aqui para postar na segunda-feira mas então Goiás um Vila Zero na serrinha 10 e 30 da manhã e o sol tava daquele jeito e o Felipe também jogou dono do jogo fez o gol foi o maestro assim como foi lá em porá cara Felipe sobra na marcação na subição de jogo cara como é que foi a campo aí nessa escalação em ordem numérica com Tadeu Lucas Raulter Zé Ricardo Lucas Raulter Lucas alter Zé Ricardo Sander Vinícius Nicolas Diego Gonçalves Ian solto Felipe Ferreira Julian Palacios e Bruno Melo Goiás aí que em tese foi no quando estava com a bola né tava no 4-4-2 né com Tadeu Raulter e Bruno Melo Sander na lateral esquerda e Anson na lateral direita Felipe Zé Ricardo e Palacios no meio de campo Palacios jogo com 10 e Vinícius Diego Gonçalves Vinícius na esquerda Diego Gonçalves na direita mas eles alternaram durante o jogo e Nicolas aí eu fiz um desenho aqui de como Goiás se portava com a bola e sem a bola quando Goiás tinha a bola Goiás se portava da seguinte maneira o Raulter ficava aqui na sobra centralizado Felipe centralizado também no meio o Bruno Melo Ian solto abriam né para dar a amplitude ali para o time e o Zé Ricardo e o Palacios se enfiavam aqui nesse espaço aqui e o Sander ficava aqui como um ala um lateral esquerdo mesmo Vinícius Diego Gonçalves em cada ponta e o vinícola centralizado nós por que que eu deixei esquiva proposital porque esse lado direito Goiás que é o defeito do Goiás já falei aqui em outros vídeos sobre as deficiências Goiás sempre lá direito e aqui lá direito e a solução sozinho sozinho por quê porque quando em alguns lances é o Zé Ricardo não tava quando tava sem a bola o Goiás fazia uma linha de cinco com o Zé Ricardo fez a bola quando o Vila vinha com a pós de bola o além de quatro aqui e o nem que eu só então o Goiás sem a bola se posicionar e se você acha que não era assim ou que você tem alguma opinião pode após a expulsão como aqui no meu layout e não tem como colocar coloquei aqui no cantinho minha só foi expulso ali por volta dos 30 minutos no segundo amarelo foram dois amarelos o primeiro amarelo e foi na primeira falta que ele fez no jogo ele chegou junto né do jogador para mim foi falta mas não foi falta para amarelo eu posso não vou dar uma época uma tava no início do jogo o segundo está era um lance e o cara não chegou na maldade não foi lançar assentoso agora o segundo amarelo sim foi o lance de muita força foi um lance de muita força e merecia ser o amarelo mas ali seria o primeiro amarelo lançou e por isso ele foi tomou o cartão amarelo mas o ia foi ele preferiu fazer a falta do que dá a um ataque para o Vila novo matou o ataque foi o segundo amarelo e foi expulso a partir daí quando o Goiás com 10 em campo o goiás se posicionou assim de maneira o Zé Ricardo terminou o primeiro tempo e iniciou o segundo tempo como lateral direito então Goiás jogou com Tadeu alter Bruno Melo e Sander Zé Ricardo lateral direita o Palácio o Palácio recuou um pouco para ajudar ali na composição com junto com Felipe e o Diego Gonçalves e o Vinícius retraíram um pouco e o Nicolas ficou isolado esse tempo Goiás terminou assim e assim Goiás fez um gol de falta né uma um chinelada uma sapatada do do Felipe ali na cobrança de volta na volta do segundo tempo o Guto Pereira tem que sacrificar o próprio Nicolas né o Nicolas tava bem no jogo muito bem no jogo tava gostando Nicolas mas aí era o Palácio de Amarelo podia ser o Palácio mas o Palácio também tava no jogo e dava daria mais mobilidade ali no meio de campo então no segundo tempo Goiás volta com 40 minutos do segundo tempo Goiás só mexeu no jogo com 40 minutos no segundo tempo então para mim os destaques de jogo novamente aí o Felipe quando joga para mim sempre melhor hoje ele foi o melhor em campo foi o melhor em campo nas rádios aí na escolheira que não sei porquê não perdeu uma jogada de marcação distribuiu bem o jogo e fez o gol da partida o Palácio novamente destacando é um jogador que tem tudo para ser um destaque da temporada um destaque aí a torcida tá abraçando aí a raça do argentino o pessoal vai falar assim ah ele não mereceu ser expulso mas é eu revi e vi é é um lance muito forte mas um lance para cartão amarelo porque não faz o movimento não faz nenhum momento movimento de cotovelada o jogador do Vila chega por baixo e ele tá ali para proteger a bola ele é uma criança tá para quem não não viu o palácio ainda o palácio é uma criança ele é minúsculo ele fala no Google fala que tem uns 70 ele não tem 70 nunca na vida ele tem a tabela do campeonato do Goiás ficou da seguinte maneira com Atlético em primeiro lugar craque e Goiás em segundo e terceiro com 11 pontos Goianés em quarto com 10 os próximos jogos Goiás em umas né em umas e Goiás na quarta-feira às três horas da tarde começando o mês de fevereiro depois temos Goiás e Grêmio Anápolis Goiás e Goianésia Goiás e Goiânia fevereiro que é o mês que o Goiás começa algumas competições aí a nível nacional e para terminar um dois três o Vila é freguês um dois três o Vila é freguês e voltando aqui só para dar uma opinião o jogo foi muito foi truncado mas o Goiás ali os meus minutos ali o jogo foi um pouco truncado normal ali o Goiás se encontrou no jogo e começou a ter o domínio do jogo como o Goiás vem fazendo o Goiás tem feito isso em todos os jogos os pontos de atenção lateral direito Goiás precisa achar uma peça ali pro lateral direito Bruno Santos não jogou segundo o Guto por questão de adaptação faz sentido porque o jogador tá muito tempo na Europa tem questão de clima tem toda uma questão de fuso horário né então mas assim a entrada do Ian Souto ali pelo lado o Goiás tá jogando sem uma referência do quanto lado esquerdo temos Bruno Melo e Sander do lado direito não temos só temos o Ian Souto ali jogando ou quando joga outro jogador ali o Goiás precisa rever o Guto fevereiro precisa achar uma uma saída aí para resolver esse problema no mais hoje o jogo foi muito bom gostei do Goiás hoje a postura principalmente com 10 em campo o ex soube jogar com 10 em campo o Vila não teve chances claras a melhor chance do Vila foi uma finalização numa cobrança de falta onde o Tadeu foi brilhante Tadeu salvou o Goiás hoje só o resultado então é isso até isso que a gente espera do Tadeu né o Tadeu como sempre é um goleiro que a gente pode confiar vai errar porque todo mundo erra todo goleiro vai atrapalhar mas o Tadeu é um goleiro que você pode confiar no mais o Goiás com controle do jogo Vinícius bem no jogo Diego Gonçalves tentando jogar ambos os pontos tentaram suas jogadas né construíram jogadas o Goiás construiu bastante tem uma jogada não vou lembrar a final é o Goiás mostrou a evolução do jogo de hoje mesmo com um a menos o Goiás não baixou o ritmo o Goiás foi muito inteligente sabe soube jogar mesmo o Goiás não parecia que estava com menos um em campo é sobre administrar a partida e não sofreu muito porque como eu fiz no meu vídeo aqui de pontos fracos eu disse que o Goiás tomou cinco gols infiltração bola dentro da área e o Goiás com 10 em campo provou isso o Goiás não deu chance para o Vila Nova fazer jogadas dentro da sua área não ter finalização nenhuma finalização clara por nenhum jogador do Vila Nova todo o Vila Nova foi obrigado a ficar chutando bola de fora da área e fez o jogo que o Goiás que isso é que é essa forçação que tá bom de fora da área é hoje não tivemos uma bola no gol né mas a bola que foi no gol o Tadeu pegou então para mim é hoje é o goiás foi ok mas aí nota 7 para a gente falar assim porque fez tudo certinho poderia ter agregado mais mas aí teve a a situação de jogo as expulsões sobre a arbitragem a arbitragem do jogo já foi questionada antes do jogo por ambas as torcidas no nosso pré-jogo aqui na Live pré-jogo com a torcida do Vila Nova com a pessoal da bancada a bancada colorada ambos nós criticamos a escolha né Osmar Moreira distribuiu cartão amarelo faltou critério para ambos os lados tá para ambos os lados teve um lance com Sander e uma paralelada e o que o árbitro não 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 deixa o jogo passar com três minutos sendo que por exemplo o Zé Ricardo tomou amarelo contra o Atlético com três minutos também um lance semelhante é teve lá o o árbitro se bananou se bagunçou ali acabou né sendo que era foto do Vila Nova compensou com uma falta ou era um árbitro que a gente sabia que qualquer momento ele é expulsão jogador do Vila em qualquer momento do jogo em qualquer momento do jogo ele é achar uma expressão pela nova para compensar o cartão amarelo que ele deu para o Palácios né não Palácio não perdão o cartão amarelo que ele deu para o Ian Soto primeiro que na hora das confusões os jogadores empurrando até o próprio árbitro então para mim deixou de desejar para mim não foi uma arbitragem que me deixe contente e não gostei da arbitragem apesar de sairmos os vitoriosos a torcida do Vila Nova tá chorando o jogo já falou que o S o favorecido que já vai já vinha fazendo pressão mas engraçado que o Goiás prejuízo né tem um a menos em campo e passou o jogador do Vila do Goiás foi expulso aos 36 o jogador do Goiás do Goiás o Ian Soto foi expulso aos 36 primeiro tempo o jogo o Jordan foi expulso aos 45 do segundo tempo a frente em segundo tempo onde o Vila não mostra a força de reação o Vila não mostrou a força de reação te convida a participar da Live Verdão hoje à noite às 8 horas da noite deixe o celular saudações esmeraldinas e daquele sarro do seu colega do Vila Nova vence que você tá com ele aí tira aquele sarro para para ele ouvir aquele abraço adotando o Suspense nisso saudações سmeraldinas que quem fala até a próxima até o próximo vídeo ou a próxima Live fui